Get in beefers, agora vamos suficientar Inicimento, get in beefers, agora vamos suficientar Ninguém acorda, get in beefers Tá aí, mas velho deve sair da estrada Põe de a gozer ou leva a espancada É pedrada, no estado maior não há nada Tudo prata já tá na quebrada Você o convóio já não anda Se eu propelar, não mata Começaram com essa batalha Carro do teu pai é derrata Eu não posso ofender teu pai Vejo teu pai como meu pai Tenho educação e aproveito Manda um beijinho pra tua mãe Desafir já não vos copo Um por um, nem no tempo eu ropo Vou pensar que é fim do mundo Já falo, é pronto, surge mundo Zambizanga é tipo Bailudo Eu vou romper esses fedéreos E vou se reconhecer no espérito Meus cabritos, basta me ver, ficam aflitos Eu não me meto em conflitos Vocês pra mim são mosquitos Querem competir, competir, bula Mãe que bata de nó, tô soltipo Jornal no Chicago, bull, fica cuno Relaxa como a Red Bull O povo que te bate paulas É o mesmo povo que te paia Ontem falavam dos demônios Agora batem os de faia Dá-se paludismo no coro Zambizanga prepara os soros Geren bifas, agora famos te bifar Ninguém se mete Geren bifas, agora famos te bifar Ninguém acorda Geren bifas, agora famos te bifar Ninguém se mete Quero um filho Só me na mina Eeeh Wata Wata Eeeh Só me na mina zanguerewa Sou doutorado Só me na mina Eeeh Wata Wata Eeeh Só me na mina zanguerewa Sou doutorado Nunca fiquei fora dos play-off Já entrei na segunda estrofa A chuva que vos fura o teto Preto 100% do gueto Corri em uma que eu faço o desfalto Com meu flow e ponho o respeito Não sei isso, eu fumo um pão Porque também não tinha talibã Ninguém tão mora confundido E por passar nem em meu TV Ou só fosse o MVP Não é à toa que fosse o disco O princípio é o fim Só fala do mim Sou doutorado especializado em Bip Eu fiz rompo na pele No charme e no gripe Sou VIP Puro Bip Se não diz algo da Bip Não confundem com reggaeton Isto é beat Vete e ande drone We must have been in the deep tone This is a datorado You know Batida no beat Também rapão Tipo gringo Brilho no milho Pego no make Aperto o gatilho Sou de jajão Olho banhão A correr em vão Tengriff Cane Brils Acorda fukds Ictifции Ninguém se sente Tengriff Acorda fukds Ictif FPS Ninguém acorda Tenрев Acorda fukds Ictifzn Ninguém se sente Ictif Pego fina Eu saí do verso, fogos por a correr disperso Eu sou moral por reverso, muitos vieram, muitos caçaram Eu continuo neste game, não sou fífete nem emineme Manda um abraço pro Bruno Emes, o problema é parte de garrafa Eu não os aguento, mas tem som a cada rompimento Podem vir a qualquer momento, me faço logo o movimento Sou de rimas, alope o Turilas, confirma Estou aqui, brincando com o lado numa esquina Eu faço a baita na mina, cheio Sabe um quando é com o chão, forro e fechar no beco Passa o mic, quem é que manda no teu black? Puto pra dar, quem é bem pifado no futuro Puto pra dar, pode canções e pode versões Eu sou um contra-minhão, sempre seguro, firme e duro Vou ser passado e no futuro, eu sou de rimas no futuro Get em bifas, agora famos te pifar Ninguém se mete Get em bifas, agora famos te pifar Ninguém acorda Get em bifas, agora famos te pifar Ninguém se mete Get em bifas, agora famos te pifar Su-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Transcrição e Legendas Pedro Negri